Distribuição Focos Filmes O elo perdido Come on, come on, get out of here, move, come on, come on, Bill, come on, Holly, go! To the land of the lost To the land of the lost O teste Versão Brasileira Centauro Mwabuomabimi 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 Recício O que você está fazendo? Escrever na declaração da independência Por que acho que estou usando uma pena de ave? Me refira ao que está fazendo Por que sempre me trata como se eu fosse uma garotinha? Porque você é uma Não, não é verdade Vem cá, vem ver isso Chaka Chaka, me tobie Me tobie, Chaka Me tobie, Chaka Que que é isso, Chaka? E o que que é isso? Saefe? Oganza Mimiti O que ele disse, Will? Oganza Mimiti? Mágica E um homem grande Mágica de um homem grande, eu acho Pra que será isso? Saefe Hiroshi Echizo A marca da prova? Will, do que que ele está falando? Eu não sei, Rolly Saefe Echi Me E Echizo Prova Alguma coisa sobre prova de novo Mas o que é essa prova? Efurama Obimi Cerimônia Uma lança bonita A marca da prova Ah, entendi O Chaka vai provar pra sua tribo Que ele é macho É o ritual da masculinidade O que você vai fazer, hein? Saefe E Dan Me Dang Ha E Jiji Abobo Você entendeu isso? Algo sobre pegar um ovo do nin Isso não parece difícil Ovo de quem, Chaka? Sa Jiji E Jiji Alissa Você vai roubar um ovo da Alice? Ah, Chaka Will, acho que não traduzimos isso certo O Tai e a Sa não iriam mandar o Chaka enfrentar a Alice sozinha Bom, pelo menos não a Sa Nossa, é uma prova e tanto Pra mim isso é uma missão suicida Pra mim isso parece uma burrice Ritual de masculinidade não é burrice É uma... Pequena busca Uma missão Tem que ser perigoso pro Chaka provar que é corajoso, forte, inteligente Não é, Chaka? Chaka? Já foi embora Eu não acho Nada inteligente ser pisoteado pela Alice Você não entenderia, é só uma menina Isso não tem nada a ver com nada Bom, tem muito a ver com o Chaka E eu acho que eu vou junto Mas temos que esperar aqui até o papai voltar da caçada Isto é uma exceção Alguém tem que manter o Chaka longe de problemas Ah, claro Quem vai manter você longe de problemas? Eu sei me cuidar e você fica aqui e... E o que? Toma conta da caverna Esmigando pra dizer que é o Chaka Meu irmão, o grande caçador branco. A bobo Alissa. Que bobo. Pra que seguir o rastro? Eu sei pra onde ele foi. A grande Alice só mora num lugar. Na cidade perdida. Idite a bobo. Idite a Alissa. 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 Você vai comigo e vai agora! E o segundo? Pode. Não, não vai. Pô se misture, pode. Pode. O bobo está certo. Agora fique quieto. Vem, temos que sair daqui. Deste lado está tudo tranquilo. Cadê o Chaka? Veja! Eu te disse que não confiava nele. Chish! Você quer que ele seja esmagado? Vem! Eu acho que ele vai conseguir. Vem, temos que ajudá-lo. Vem! O irmão está vindo! Empurra para frente! Empurra! Vem! Fica! Vem! 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 Tchaca, é largo demais. Esquece, Tchaca. Vamos embora. Tchaca, o robo. Conseguimos. Ela não pode passar. Tchaca, o robo, o robo. Ainda temos um problema. Como vamos sair daqui? Não! Por aqui não dá. Tem muito pó aqui, Holly. Está bem sujo. Faz tempo que ninguém aparece por aqui, nem os Islistex. E não tem saída. A Alice está na porta da frente e não tem porta dos fundos. Olha, Chaka, a Alice está nos cercando e ela quer o seu ovo. Chaka, me desculpa, mas é só um ovo. Pegamos outro depois que a gente sair daqui. Ova do Chaka. Will está nascendo. E de dinê, ova meu. Ah, que ótimo. A mamãe está lá fora e o Júnior está aqui dentro. O que a gente vai fazer agora? Ah, Will, ele é apenas um bebê. Não é uma grafinha? Oi, amiguinho. Bem-vindo ao Elo Perdido. Adivinha quem o Júnior acha que é a mãe dele. Will, eu não tenho cara de Senhora Dinossauro. Vem, Júnior. Vamos conhecer a sua mãe de verdade. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Vem ver sua mãe. Vamos. Vem, Júnior. Vem. Vamos. Vem. Isso. Nós temos que tirar ele daqui, não é, Chaka? Chaka! Ah, não, Chaka! Onde você vai com isso, Chaka? Volta aqui! Fuja, Chaka! One, One! Vai, Chaka! Fuja! Aqui, Júnior. Vem, menina. Segue a mamãe. Alice! Oh, Alice! Vem ver o Júnior! É, acho que é a nossa boa ação do dia. Mãe e filho, bem juntinhos. Ah! 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 Chaka! Tá, sa... Abobu! Tá. Sa. É, ida, dina. I, dina, dina. E, dina? Abu. Tchaca nun abimi. Oi? Mas o que é que eles têm? Tá, encona e gatine. Obiei mimê. O Tá não quis das suas contas? As de masculinidade? Foi reprovado na prova? Como pôde ser reprovado depois do que ele passou? O Tá não deve saber que o filhote saiu do ovo. Abobo! Abobo! Eu amo Fusati! Fusati! Abobo! Júnior! Júnior, você deve voltar pra Alice. Tá, tá. Nenino o mundo. É, não tenha medo. Ele é inofensivo. Eu acho. Tá bom o mundo. Tá. Tá vendo esta casca de ovo? O bebê Alossauro, Abobo, Abu, estava dentro. Este é o ovo do Chaka. E Didi Chaka. Por que ele tá balançando a cabeça? É verdade. O problema é que vimos o Tá fugir com medo. E agora estamos pedindo pra ele admitir que o Chaka é mais corajoso que ele. Mas ele é. Eu acho que ele não vai dar as contas pro Chaka à toa. Holly, chame o Júnior pra cá. Só chame o Júnior pra cá. Vem aqui, Júnior. Vem. Vem cá, menino. Vem. Vem com a mamãe. Vem. Vem, Júnior. Vem. Vem, vem aqui, menino. Esse é o tio, tá? Vem. Vem, Júnior. Ino, Yeguga, Yeabimi. Mene, Danguku. Parabéns. De agora em diante, você é um homem. Bom, isso resolve o problema do Chaka. Mas e o Júnior? Você sabe muito bem que a gente não pode levar o Júnior pra caverna. Mas não podemos deixá-lo aqui também. Assisa! Ah! 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 Bom, acho que agora o Júnior descobriu quem é realmente sua mãe. Eu tenho certeza que ele está muito feliz. Weera! Weera! Se o Chaka é o homem, isso faz de você um macaco. E eu tenho orgulho disso. Bom, agora eu tenho que terminar o mapa e a senhorita... Já sei, já sei. Tenho que vigiar a caverna. Ah! Tchau, tchau.